Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos cozinhar tentáculos de polvo, que vai ser utilizado numa caldeirada maravilhosa. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, compartilhar os nossos vídeos, que isso você estará nos ajudando muito. E deixar sua mensagem de sugestão, crítica, uma sugestão de receita, que isso é muito importante pra gente. Também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. E folhas de alho poró. Então pessoal, uma panela ao fogo com 1 litro de água. Nós já vamos colocar os nossos ingredientes. Vamos colocar a cebola. Aqui a cebola está picada grosseiramente. Ela está picada em 4 partes, aí ela vai desmanchando. Vamos colocar também duas folhinhas de louro. Vamos colocar pimenta do reino em grão. Aqui eu estou utilizando a pimenta branca. Aí é a quantidade que você achar ideal, tá pessoal? Aqui está usando umas 20, 25 pimentinhas. Também vamos estar utilizando grãos de coentro, que não dá aquele sabor apurado de coentro, pra você que não gosta do coentro, folha. Três dentes de alho espremidinhos. Aqui eu estou utilizando um talo, as folhas do alho poró, ok? Vamos colocar aqui também. E vamos estar utilizando sal, um sal a gosto. Agora, esses ingredientes aqui, nós vamos deixar começar a ferventar. Começou a levantar fervura, a gente vai acrescentar o ingrediente principal, que é o nosso sustentáculo de polvo, ok? Então vamos deixar levantar fervura e voltamos. Vamos lá. Então pessoal, nossa água já começou a levantar fervura. Então é o momento de acrescentarmos os nossos sustentáculos de polvo. Olha aqui pessoal, que maravilha. Então vamos acrescentar os nossos sustentáculos. Aqui ele já dá uma enrugadinha. Olha. Vamos colocando os sustentáculos. E vamos deixá-los cozinhando durante 15 minutos. Quando enterar os 15 minutos, nós vamos ver o ponto do cozimento, ok? Então agora nós vamos mexer aqui um pouquinho. Observem aqui, ó. Ele já enrola. Só de ter o contato com a água quente. Então agora o que nós vamos fazer? Tampar nossa panela. E aguardar os nossos 15 minutinhos. Vamos lá. Então pessoal, passados os 15 minutos, nós vamos ver o ponto do cozimento do nosso tentáculo. Vamos pegar um tentáculo aqui, ó. Olha a cor maravilhosa que fica esse caldo. Vamos colocá-lo aqui. Vamos introduzir... O nosso garfo. Ele introduziu bem macio. Então está pronto o nosso tentáculo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos reservá-los todos eles. Nós vamos tirá-los daqui. Nós vamos reservar essa água. Porque essa água nós vamos reutilizá-la no nosso cozimento do nosso... Da nossa caldeirada. Então... Nós voltamos aqui demonstrando já os nossos tentáculos separados. Ok? Então vamos acabar de separá-los aqui. E voltamos. Vamos lá. Então pessoal, finalizado a nossa receita. Os tentáculos estão cozidos. Uma cebola com vários sabores. E o nosso caldo que estaremos utilizando na nossa caldeirada. Um caldo de polvo maravilhoso. Já coado. Olha que maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Uma receita fácil, rápida de fazermos. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Este tentáculo de polvo cozido. É uma receita fácil, rápida de fazermos. E é uma explosão de sabores. Tanto nos tentáculos, tanto no caldo, tanto na cebola. Ficou uma maravilha. E estaremos utilizando naquela caldeirada maravilhosa. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Deixe aquela mensagem de elogio, de uma sugestão de receita, de crítica. E também é importante para o nosso crescimento. E nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! 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 Amém.